... Momento polêmica. Tem que ter, né? Primeiro, para falar a verdade, eu gosto de estudar. E a grande realidade é que eu passo mais tempo da minha vida trabalhando do que estudando. Começa por aí. Ah, mas você é professor. Vocês não têm noção do BO que é, efetivamente, fazer todas as demandas que a gente precisa resolver. Quando a gente tem que estudar, né? E a gente tem que estudar para a aula e tal, e claro que temas mais interessantes nos cativam, você faria aquilo com muito mais leveza e tal, mas sobre o presente e o futuro, eu gosto de imaginar o seguinte, eu escutei uma frase num lugar onde vocês deram aula, pelo que eu descobri hoje, você também, foi em 2002 que eu escutei essa frase do diretor da época, eu lembro que eu estudava num colégio de bairro, sem uma educação muito pesada e eu fui estudar nos cursinhos para vestibular, que era um outro mundo, e o cara virou e falou assim, olha, para você passar lá no vestibular, você vai ter que se ligar que cada dia você vai colocar um tijolo nesse projeto, um tijolo, não se cobre estar pronto para a totalidade do projeto agora no início, então eu vejo duas coisas, o futuro é o que vai trazer para você o direcionamento e o motivo do seu caminho, só que o futuro também está muito distante, vamos supor quanto tempo ficou sem concurso para receita? Nossa, ficou seis anos. Pois é, aí você fica assim, estou estudando que nem um doido, porque vai ter receita esse ano, aí não tem, vai ter receita esse ano, aí não tem. Então tem um outro olhar que pode te alimentar no processo, concomitante, que é assim, vamos lá, eu tenho que estudar uma hora de tributário. Cara, tributário para mim, eu não tenho a menor ideia do que é, desculpa, não pretendo descobrir também, mas vamos supor que eu vou estudar tributário, fui lá na segunda-feira às oito... É a única coisa que se você descobrir caiu a casa. É, não quero nem saber, então. Caiu na malha e aí... Mas naquele dia eu cumpri a minha tarefa de estudar o tributário. Se eu olhar para aquele dia como um eu dei um passo no sentido do futuro, mas hoje eu caminhei, isso alimenta você. Porque senão você olha muito para frente sem perceber que você está andando, você tem que ver que você está caminhando, entendeu? Sim. Porque também existe um mito que é assim, se eu estiver sempre confortável no que eu estou estudando, se eu estiver entendendo tudo que está acontecendo, eu estou me preparando adequadamente. Não é verdade. Você vai ter que passar por um processo onde você vai ler um negócio que você não sabe. E você vai errar. Aí você vai tentar de novo, você errou de novo. E está tudo bem. Até errar melhor, né? Até errar melhor. Foi você que falou essa frase, não foi? Errar melhor? Até errar melhor. Ah, não tem o chute técnico? E eu acrescentaria também um ponto. Nesse processo, quando o Rezende começa a falar sobre a gente se preocupar com o futuro, o futuro realmente expressa aquilo que a gente almeja, que a gente deseja. O desejo. Que é um projeto de vida. Entretanto, contudo, porém, todavia, existem as novas maneiras e possibilidades que podem surgir no caminho, durante o caminho. Então, eu vejo muitos alunos, muitos concurseiros que querem teimar em um caminho, sendo que aquele caminho seja a forma com que eles estudam, porque eles se inspiram em alguém que falou que aquele formato é certo, essas pessoas que estão tentando, de forma muito intensa, uma maneira de se chegar ao futuro e não estão conseguindo, isso atrapalha. Então, eu diria que a palavra flexibilidade, ela precisa estar em consonância com esse processo para chegar lá. Entende, Rezende? Entende, professor? Porque senão a gente só olha um caminho. Então, a gente precisa olhar as flexibilidades para esse futuro que a gente almeja e também a maneira com que a gente estuda, as formas com que a gente estuda. Porque também no passado foi criada uma ideia de que a inteligência, ela é unitária. A gente precisa estudar desta forma. Mas existem pessoas que conseguem estudar muito bem, escutando as videoaulas ou então fazendo os antigos resumos com caneta. Tem gente que consegue fazer resumo pelo computador, enfim. Então, são diversas maneiras. A palavra flexibilidade, para mim, é algo filosófico, sabe? Que entra tanto para nós, professores, já que nós estamos aqui. E isso, há 20 anos atrás, era complexo. Era complexo, era quase inexistente essa possibilidade de estarmos trabalhando de forma da internet, de forma remota. O nosso destino seria sala de aula apenas, sabe? Então, a vida e os processos, eles vão flexibilizando para que a gente encontre qual é o melhor caminho. Eu acredito muito nisso. E tem que ter essa maturidade. A palavra, eu acho que é maturidade. Porque o que eu vejo muitas pessoas fazendo, e sinceramente, acho que se torna menos eficiente a sua jornada. As pessoas, no mundo que a gente está, existe um cenário enorme de insegurança.